Olá pessoal, neste vídeo aqui para o site Telefone Celulares vamos falar a respeito das mensagens de broadcast, que são as mensagens da operadora que ficam chegando toda hora, principalmente depois que você faz alguma atualização no celular ou quando o celular é novo mesmo. No caso aqui, vou mostrar como é que está a caixa de mensagem depois de alguns dias de utilização do aparelho, dá para ver que dia 28 e dia 29 do 3 chegaram 7 mensagens da operadora que são mensagens de broadcast. Então, quer dizer, a operadora utiliza essas mensagens aí, tem alguma utilidade para a operadora, mas para a gente não serve para nada. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você configura o seu aparelho para não mostrar essas mensagens, para ignorar essas mensagens aí. Para ignorar as mensagens de broadcast, você precisa fazer uma configuração, é feita na tela de mensagens, né? Primeiro você vai na lista de mensagens, clica aqui no menu de configurações, né? Vai em configurações e tem várias opções aí na tela, né? Uma delas é a mensagem de broadcast, que fica lá no final. Passar tudo aqui. Aqui ó, ativação de CB. Permite o recebimento de mensagens de broadcast. Broadcast. Podemos desmarcar essa opção. E pronto. A partir de agora as mensagens de broadcast não serão mais recebidas, ou melhor, elas serão recebidas, mas não serão mostradas, por exemplo, né? Enfim, você não vai receber essas mensagens, o celular vai receber a mensagem, ignorar ou vai informar a operadora para não enviar mais essa mensagem. Na verdade, tanto faz. A diferença é que não vai mais te incomodar. E as mensagens existentes aí, né? Você pode simplesmente apagar todas de uma vez e não se preocupar mais com elas. Pronto. Sem mensagens de broadcast. Eu fiz esse vídeo porque eu já tive problemas com isso outra vez. Chegava 10, 15 mensagens todo dia. E no aparelho anterior era difícil de cancelar esse recebimento. Então, resolvi fazer esse vídeo aí mostrando um passo simples de como que faz isso no Samsung Galaxy S3. Mas deve ser bem simples de fazer também em outros aparelhos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal. Se tiverem qualquer dúvida, podem fazer os comentários aí. E até o próximo vídeo.